As 20 Emergências que Todo Médico Precisa Saber, Parte 2 Olá, sou Eric Rulli, médico e professor e criador do canal Médico na Prática e esse é o quinto de uma série de 10 vídeos de aquecimento para a semana da atualização em emergência. Você, médico e acadêmico de medicina, não pode ficar de fora. Vou mostrar como se atualizar, como atender totalmente atualizado e com segurança as principais emergências que chegam no dia a dia. Para quem já acompanha aqui sabe como que eu trago os vídeos, os assuntos de uma forma mais direta, objetiva, direto ao ponto, mostrando como ter raciocínio clínico, como conduzir esses pacientes realmente com segurança e efetividade. A gente sabe o tanto que é difícil se manter atualizado, tem muito assunto, a internet facilita para a gente procurar, mas ao mesmo tempo o médico não tem tempo, não dá para ficar procurando, baixando um artigo, baixando guideline para conseguir se atualizar, o tempo que demora para fazer isso. No vídeo passado, por exemplo, que eu trouxe as outras 10 emergências, falei sobre sepse. Poxa, o artigo de atualização da sepse que saiu ano passado, 50 e tantas páginas, 93 recomendações, como que você vai ficar se atualizando, lendo uma por outra? Puxa! E é justamente isso que eu vou mostrar na semana da atualização, como fazer isso de forma muito mais prática, muito mais ágil para o seu dia a dia. É justamente para quem não tem tempo. Então não perde essa oportunidade, se inscreve, tem o link aqui na descrição do vídeo. Para se inscrever, vai só precisar colocar o seu nome, o seu e-mail, o seu online gratuito, justamente para quem não tem tempo a perder. Não perde essa oportunidade. Recomendo que se você não viu os outros vídeos dessa série, recomendo que você volte lá depois que acabar esse, vai assistir ao vídeo 1, 2, 3 e assim por diante, porque vem uma sequência aqui de raciocínio até chegar ao vídeo 10. E eu tenho certeza que você vai aproveitar demais. E peço também que você compartilhe com o seu amigo médico e acadêmico de medicina. Ele vai usar demais esses conhecimentos já desse aquecimento e também vai participando da semana da atualização, vai aproveitar demais para ver uma medicina diferente, brilho no olho. Vamos continuar então as 10 mais outras emergências que todo médico precisa dominar. 11ª emergência, exacerbação de asma. Todo médico tem que estar apto para receber esse paciente e saber conduzir da melhor maneira. Aquele paciente que chega com exacerbação mais leve, esse é mais tranquilo, mas aquele paciente que chega com exacerbação moderada, exacerbação grave, paciente que não está fazendo acompanhamento ambulatorial, que não está fazendo uso de corticoide inalatório no ambulatório. Puxa, esses pacientes são mais graves. Às vezes precisa sulfatar o paciente, fazer sulfato de magnésio. E tem paciente que não responde e realmente precisa ir para o tubo. Então você tem que saber exatamente como conduzir esse tipo de paciente. E é engraçado que asma entra num detalhe muito interessante, né? A mudança que houve nos últimos anos para o tratamento foi totalmente diferente de tudo que vinha sendo feito nos últimos 30 anos. Está aí a importância de estar atualizado. Nos 30 anos para trás, como que se tratava a asma? Beta-2 agonista. E dos últimos 5 anos para cá, foi se conhecendo mais sobre a doença, sobre a fisiopatologia. E a forma de tratar e de ver esses pacientes mudou. Tanto é que hoje o foco é fazer corticoide inalatório. É isso que faz a diferença na vida desses pacientes. Está aí a importância de sempre estar se atualizando. E você tem que estar pronto para atender esse paciente que chega com exacerbação de asma. Número 12, exacerbação de DPOC. Outra condição extremamente frequente, principalmente nos pacientes tabagistas de longa data. Puxa, é uma condição que muita gente às vezes confunde asma com DPOC. E a fisiopatologia é completamente diferente dessas duas condições. Tudo bem que tem o paciente com DPOC que tem um componente asmático junto, mas é a minoria. A maioria das vezes é DPOC isolado. E vale lembrar que esse paciente que chega com exacerbação de DPOC, geralmente é um paciente que tem outras comorbidades. Que pode estar até apresentando, inclusive, hipertensão pulmonar, com insuficiência cardíaca direita. Ou paciente com aterosclerose, com antecedente de AM, de AVC. Então é um paciente que demanda um cuidado a mais. E você tem que estar apto para identificar esse paciente em exacerbação de DPOC e entrar com o melhor tratamento o mais precoce possível. Número 13, TCE, trauma crânio encefário. Puxa, essa é uma condição frequente no dia a dia. E você tem que estar apto para poder conduzir da melhor maneira possível. Porque esse TCE pode ser um TCE puro isolado. Por exemplo, queda da própria altura, bateu só a cabeça. Ou pode estar vindo junto com um politraumatizado. Paciente com sofrimento de atropelamento, capotamento do carro. O que chega com TCE e outras alterações, patologias junto. E você tem que estar pronto para identificar isso. Tanto pela gravidade que é um TCE, quanto também para amenizar as possíveis sequelas que esse paciente vai ficar. E mais, às vezes você recebe lá o paciente, fica na dúvida se pede tomografia, se não pede. Às vezes não tem tomografia no seu local. Precisaria transferir e acaba liberando esse paciente quando ele realmente tinha uma indicação de fazer tomografia. E infelizmente isso pode acontecer, o paciente chegar conversando e tal, recebe alta e morre em casa. E o duro que esse tipo de situação, infelizmente, acaba saindo até na imprensa. E olha o desgaste disso para o médico. E realmente se tivesse indicação para tomo e não foi feita. Então a gente tem que ter essa atenção também com a parte de judicialização. Isso é algo que tem que preocupar, que você tem que estar atualizado, que tem que estar sabendo exatamente o que está fazendo para se precaver desse tipo de situação. Tanto pela vida, claro, do paciente, sem dúvida alguma. Esse é o nosso foco. Mas também para evitar esses desgastes judiciais. Então o TCE é uma condição que você tem que estar atento. Por isso que entra como uma das principais emergências que todo médico precisa saber. Número 14. Trauma torácico. Outra condição gravíssima no trauma. Por quê? Trauma abdominal é grave? Também é. Mas geralmente as repercussões demoram mais. A não ser aquele sangramento maciço de uma víscera. Fora isso, rompimento de víscera oca, demora para repercutir. Já no tórax, não. Então, como no tórax a gente tem vários órgãos nobres, coração, pulmões, grandes vasos, é um local que qualquer alteração vai ter uma repercussão muito aguda para o paciente. E se você não fizer nada, por exemplo, o pneumotórax hipertensivo, se você não fizer a drenagem, a punção, esse paciente vai evoluir para óbito, vai evoluir para PCR. Então, são condições, trauma torácico, que todo médico precisa dominar muito bem, saber diferenciar, hemotórax maciço, hemotórax, piromotórax aberto, piromotórax fechado, hipertensivo. Tem que estar apto para poder resolver isso, uma contusão pulmonar, um tórax instável, porque esse paciente demanda uma ação ali imediata, para aí sim você conseguir encaminhar, independente do local que você estiver. Falar, não, eu estou no local sem muito recurso. Não importa, para esse paciente, trauma torácico, é você que vai fazer a diferença na vida dele. Resolver ele e amenizar o problema no momento, para depois ele conseguir realmente ser transferido. Por isso que entra como uma emergência que todo médico precisa dominar. Número 15, para fechar essas emergências de trauma, choque. Saber identificar os tipos de choque, fundamental, fundamental. Você tem que saber se é choque polvolemico, se é choque cardiogênico, obstrutivo, distributivo. Aquele paciente, por exemplo, que chega com trauma raquimedular, vai chegar com choque distributivo. É diferente a condução de um choque cardiogênico, de um choque polvolemico. Então você tem que estar apto e atento para poder identificar, para poder entender os tipos de choque e conduzir da melhor maneira. Ah, é um choque hemorrágico, choque polvolemico. Vamos começar com cristalóide, grandes volumes, mas se o paciente estiver muito instável, choque grau 3, grau 4, já tem que entrar com hemoderivado. Então você já começa com cristalóide para esse paciente conseguir ser encaminhado ou que dê tempo de chegar à bolsa de sangue, por exemplo, em toda uma sequência que você tem que dominar muito bem para o atendimento de choque. E você tem que saber, começando, identificando os tipos de choque. Por isso que entra como uma emergência que todo médico precisa dominar. Número 16, cefaleias. Cefaleia. A cefaleia por si só não é uma emergência, mas é importante que você saiba atender. Primeiro, pela quantidade de pacientes que chegam ou com migrânia, ou cefaleia do tipo tensional, ou até mesmo cefaleia em salvas. Você tem que estar apto pela enorme quantidade desse paciente que chega e também para descartar cefaleias secundárias. Porque, por exemplo, o paciente pode estar com uma encefalite, pode estar com uma hemorragia subaracnoide e evoluindo com cefaleia. Então você tem que estar apto para receber esse paciente e conduzir da melhor maneira possível. Usar o mnemônicozinho Snoop para poder diferenciar das cefaleias secundárias. E aí sim, identificando o que é uma cefaleia primária, tratar da melhor maneira possível. O migrânia, o tratamento é um. Cefaleia do tipo tensional é outro. Cefaleia em salva, outro tratamento, fazer oxigênio para o paciente. E mais é um detalhe, cefaleia em salva, o paciente chega desesperado, desesperado, geralmente homem, e vem com aquele acometimento, hiperemia conjuntival, rinorreia, vem lacrimejamento. Esse paciente chega achando que está tendo um AVC algo mais grave, você tem que estar lá para tranquilizar e conduzir da melhor maneira possível. Por isso que cefaleias entram também como emergências que todo médico precisa dominar. 17. Emergência máxima neurológica. AVC. Você tem que estar pronto para conduzir esse paciente que chega com AVC. Saber exatamente o que fazer, o que não fazer, estabilizar. Por exemplo, um erro relativamente comum é abaixar a pressão do paciente que chega com AVC. E vamos lembrar que a maioria dos AVCs são isquêmicos. E a pressão não deve, em boa parte das vezes, mexer nessa fase inicial. Às vezes o paciente está com 18, 19, se ele não for para trombose, pode deixar esses 19 mesmo. Essa pressão você vai abaixando aos poucos depois. Isso é muito importante, ter muita atenção. E é uma condição cada vez mais frequente no pronto atendimento. Inclusive, você deve ter algum parente ou já atendeu, sem dúvida alguma, paciente que chega com AVC. Então tem que ter essa empatia, tem que estar atualizado, seguro, para conduzir da melhor maneira. Imagina um parente seu chegando num colega médico lá não sei aonde, em outros estados, cidades. O que você mais deseja? Que esse colega consiga atender o seu parente que chega assim muito bem. Saiba o que está fazendo, fazendo da maneira correta, conduzindo de maneira adequada. Se for AVC isquêmico, dentro da janela terapêutica, de 4 horas e meia, encaminhar ele para ver se consegue fazer fibrinólise, poupando aqueles neurônios. Olha que bacana. Deixando o mínimo de sequela. Então é uma condição que todo médico precisa dominar. Número 18, crise convulsiva. Puxa, aquele paciente que chega convulsionando ou que chega já em estado pós-ectal, você tem que estar apto para conduzir as duas situações, tanto o que chega convulsionando quanto o que está em estado pós-ectal. E esses que chegam convulsionando, puxa, a gente vê algumas condutas divergentes, como por exemplo, fazer o famoso diazepam Iene. Não deve fazer diazepam Iene para o paciente que chega em crise convulsiva. Não faz mal para o paciente, mas o diazepam Iene tem uma absorção errática, então não vai ser efetivo, deve-se evitar fazer isso. E na verdade, na maioria das vezes, o paciente que chega em uma crise convulsiva, o ideal é você fazer só o suporte, porque boa parte das vezes a crise resolve sozinho, para você conseguir identificar depois se é uma crise provocada, se é uma sintomática aguda, se é uma sintomática remota, porque isso vai fazer total diferença na sua conduta. Então crise convulsiva é outra situação que a gente precisa dominar muito bem. Indo para os finalmentes, 19 emergências hiperglicêmicas. Cetoacidose diabética, estado hiperosmolar hiperglicêmico, puxa, são duas condições muito graves que o paciente chega ruim ali no pronto atendimento, e você tem que estar apto, pronto para atender esse paciente, dependente do local que você esteja, tendo recurso ou não tendo, porque você tem que entender muito bem a fisiopatologia para poder atuar da melhor maneira. Então precisa identificar esse paciente, às vezes não tem exames, às vezes você não consegue sódio, potássio, aí fica pensando, vou fazer insulina. A insulina não é o mais importante na chegada desse paciente. Então você tem que saber muito bem conduzir esses casos de cetoacidose, estado hiperosmolar, tem todo um protocolo de atendimento, toda uma fisiopatologia para entender sobre esse assunto, para realmente fazer a diferença na vida do paciente. Então emergências hiperglicêmicas entram como a 19ª emergência que todo médico precisa saber. E por último, 20ª emergência, distúrbios hidroeletrolíticos. E aqui eu fiz um apanhado geral de hiponatremia, hipernatremia, hipocalemia, hipercalemia, que são os principais do dia a dia, e você tem que estar apto para conduzir cada uma delas. Cada uma, hiponatremia, que é muito frequente, hipercalemia, que é outra condição extremamente frequente, potencialmente grave para o paciente. Você tem que estar pronto para identificar, para poder entrar com as medidas iniciais em ambos os casos, porque isso vai fazer a diferença na vida do paciente. Se ele chega com uma hipernatremia, imagina um potássio de 7, de 8, caramba, se você, ah, não tenho recurso, vou encaminhar, às vezes nem dá tempo, esse paciente faz uma ritmia ali na sua frente e faz uma PCR. Você tem que estar pronto ali, poxa, está com 8, está com uma emergência, uma urgência hipercalemia, vamos fazer gluconato de cálcio, vamos fazer uma polarizante, entrar com diurético, ou encaminhar para uma diálise. Olha como você tem que ter esse passo a passo, essa segurança para conduzir esse paciente da melhor maneira possível e atualizado. E já peço aqui, ó, coloque aqui nos comentários dessas outras 10 patologias, dessas 10 emergências, qual que você mais se depara no seu dia a dia, qual outra você acrescentaria nessa lista. Coloca aqui nos comentários para eu ver, para eu responder. E também, se você já gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com o seu amigo médico, acadêmico de medicina, traz ele para ver essa série de 10 vídeos e também para participar da semana da atualização e emergência. Vai fazer muita diferença na vida dele e, com certeza, ele vai fazer diferença na vida de muitos pacientes, tá legal? E no próximo vídeo, no vídeo número 6 da sequência, eu vou trazer os principais medicamentos que não podem faltar na emergência, para você ter isso em mente, na hora que você chegar no local para atender, você saber se tem esses medicamentos que eu vou falar, porque eles são fundamentais para poder conduzir os pacientes da melhor maneira possível. Então, não perde, próximo vídeo, os principais medicamentos da emergência. Um grande abraço e nos vemos lá.